Assim que é gravado? Não vai, porque tá cheio. Hã? Porque tá cheio. Não tá cheio, ó. Tá gravando ali. Um, cinco, seis... Mãe, mãe, agora tu que grava? Mas não vai gravar. Não, quero gravar. Tá bom, então. Eu que gravo. Olha, Cis, semana passada eu fiz um costeirão com... Tá, então faz um certinho aí na câmera de novo. Pensa numa coisa boa. Faz certinho na câmera de novo, então.